Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Unite, esse jogo incrível, esse MOBA grátis que a princípio tava disponível só pro Switch, eu fiz um vídeo aqui, vocês adoraram, pediram mais conteúdo e eu não poderia estar mais feliz porque eu tô gostando do jogo, então eu tô feliz que vocês estão pedindo conteúdo do Pokémon Unite, certo? A gente vai fazer hoje mais um vídeo dele e eu tava escolhendo qual Pokémon que eu ia fazer no conteúdo de hoje, porque a ideia acho que é mostrar todos os Pokémons pra vocês, podendo economizar tempo e dinheiro de vocês, já que liberar todos não é uma tarefa muito agradável, e hoje eu vou mostrar o Greninja, sim, o Greninja que é um Pokémon que eu acho muito divertido, ele é muito legal, ele não é do melhor dos Pokémons, mas eu já vou explicar pra vocês como que ele funciona e quais são as minhas decisões de movimentos e habilidades com ele. Bom, ele começa com o Bolhas, que é um ataque que dá dano, literalmente você tira umas bolhas no bicho e você dá um pouquinho de dano neles, e ele pode evoluir para o Water Shuriken, o Shuriken de Água, que é o da esquerda aqui, né? Ou ele pode evoluir para o Surf, certo? E aí pra mim aqui é a adesão mais difícil, cada partida eu acabo decidindo uma coisa, o Water Shuriken atira alguns Shurikens de Água, atira a velocidade de movimento do inimigo e arranca bastante HP, enquanto o Surf é um Hit que ele vai te jogar pra cima do seu inimigo, você vai dar bastante dano e você vai estar em cima dele. Qual que é a grande vantagem do Surf? Tá? Porque é um Hit só, não é três, ele dá até um pouco menos de dano que o Water Shuriken se você não encaixar os três Water Shurikens. Se você mata o seu inimigo ou o Minion que você tá lutando com o Surf, o Surf não tem cooldown, o cooldown receta do nada, tá? Então você dá o Surf, ele dá o dano, ele tira a posição do Pokémon e tudo mais, e se você matar você receta a sua vida, tá? Além do que, ele vai aumentando conforme tá com menos dano. O ponto é, se você usar o Water Shuriken, você tem uma habilidade que vai machucar bastante, vai dar bastante dano e ter um cooldown baixo, que é sete segundos. Se você usar o Surf, você vai ter uma habilidade que vai te jogar pro meio das brigas, então ela é bem arriscada, ela é uma coisa que arrisca mais, o cooldown dela é mais alto, então se você não matar com ela. Então, essa é a decisão mais difícil. E por que ele é tão difícil? Porque a segunda habilidade do Greninja, você tem o substituto, que resumidamente coloca um boneco pra apanhar no seu lugar enquanto você foge, e você pode colocar ou Smoke Screen ou Double Team. Double Team vai criar cópias suas falsas, que os inimigos vão ter que matar elas pra descobrir quem é você, e você vai conseguir fugir, enquanto o Smoke Screen, que é a tela de fumaça, né? Você cria uma distração no ambiente, você tira um pouco da visão do seu adversário, e você consegue fugir. Eu prefiro o Smoke Screen, por quê? Porque a tela de fumaça, você pode usar ela ofensivamente também. Double Team dá pra usar ofensivamente? Dá, mas não é tão funcional, ele é bem realmente pra fugir. O Smoke Screen, você usa ele muito mais pra fugir, ele te dá um boost, né, enquanto você tá com isso, mas ele também deixa o seu próximo ataque básico boostado, ou seja, você fica mais forte com o Smoke Screen. Então eu uso ela, porque eu acho que ofensivamente ela ajuda mais. Além do que, você tem o Shuriken, que ele arremessa um baita Shuriken, dá dano em área, é um absurdo. Ele tem o Torrent, né, então quando esse Pokémon tá com metade do HP ou menos o ataque, a velocidade deles aumentam, e o ataque básico dele, ele... enfim, o ataque básico dele tem um alcance legal, e no terceiro hit é sempre especial, e de perto ele dá um melee, e esse terceiro hit movimenta ele. O negócio dele é o quê? Mobilidade e ofensa, mas ele é mais pra farmar a skill, tá ligado? E é isso que eu acho que é um pouco complicado de jogar com ele. Mano, eu nunca vi nenhum Greninja arregaçar na partida, destruir, mas normalmente eu já vi bastante boas partidas de Greninja, então... E além do que eu já fiz algumas boas partidas, eu gosto de jogar ele, é um Pokémon divertido. Certo, então vamos pra treta, vai ser interessante. Eu espero que você goste, se você quiser mais conteúdo do Pokémon Unite, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aí no canal, clicar no sininho, pra muito mais conteúdo, e deixar um comentário de qual o próximo Pokémon que você gostaria de ver. Eu já falei no último vídeo, vale a pena você assistir, das minhas impressões gerais, e no geral eu jogo mais de Attackers, tá? Os Pokémons vermelhos, o Pikachu, o Greninja, o The Gros, lá, enfim... Esqueci o nome do Pokémon, enfim... O ponto é, se você quiser ver algum Pokémon, fala, eu pretendo fazer os atacantes, os Attackers, que tirando o Venossauro, são os que eu gosto e jogo melhor. Mas, se você... Ah, porra, pra ti, eu queria muito ver o Charizard, mano, manda aí nos comentários, que eu posso pensar no seu caso, né? Mas eu não garanto, enfim... Então a gente vai pegar ele, deixa eu ver o Battle Prep dele, se ele tá com os itens certinhos, ele tá com as coisinhas certinhas, beleza? Ele tá de Flash, eu gosto de usar Flash com ele, pra correr um pouco mais, e eu vou pegar o Caminho do Top, como a maioria dos Attackers, certo? A gente tá com tudo pronto, é... Eu acho que a gente está com tudo pronto, mano. Eu queria lembrar o nome do Pokémon, que é o que eu mais gosto, mas eu falei no último vídeo, é porque é aquele Pokémon de grama novo. Eu não conheço ele. Mas aqui no jogo ele é muito bom, inclusive eu vou usar ele pra rankear, porque eu acho que ele vai ser nerfado, porque o Pokémon tá muito forte. Então eu vou usar ele pra rankear no futuro. Enfim, let's go! Partidinha, eu tenho certeza que vai ser legal. Se for uma bosta essa partida, eu vou só cortar e vou colocar outra no lugar. Mas eu acho que não preciso, eu acho que vai ser uma boa partida, normalmente é. Eu tô jogando Standard, não tô jogando Ranked, porque o plano é jogar as Rankeds em live, tá? Então, me acompanha lá na roxinha, que vira e mestre vai rolar as livezinhas aí de Pokémon Unite, pra gente grindar junto. Hoje eu tô assistindo a live da Miane também, tá jogando bastante também lá na roxinha, na Twitch. E... tá jogando em galera, também tá jogando em bem. Então vale a pena você acompanhar. Hoje eu tô jogando de Jigglypuff e Wigglytuff. Wigglytuff? Não lembro. Enfim, o meu quadro é o mais bonito sempre, entendeu? Ah, agora eu perdi, o quadro do Dragon aí tá mais bonito. Ó o meu quadro, tá bonito o meu quadro, ó. É, fala pra mim. É, eu adoro ver os quadrinhos da galera. É bom legal fazer o quadrinho, né? É bom legal colocar roupa nesse jogo. Nossa, olha, a galera tá com os quadrinhos bonitos, o Archead também. Pra eu ver isso, eu gostei um pouquinho. Não muito, é o moletom com a camisa social, tá estilo. Vai começar. Beleza, humanos? Então vamos que vamos. Jogadinha básica, como é ataque, como a gente vai pra lane de cima, a gente já vai ruxar rapidamente isso aqui no primeiro bichinho aqui. Vamos farmar, let's go. Subidinha. Bate. E é isso aí, ó. Vocês viram o meu terceiro hit quando ele é o físico? O boneco dá esse dashzinho, né? Vamos lá que a gente precisa... Opa, tirei as bolhas com o bumbum. Mas vambora. Ó, o maluco foi matar sozinho ali. E pra gente é melhor machucar daqui. Agora eu vou subir, vou pegar o burginho de velocidade e vamos machucar aqui. Beleza, ali embaixo tá um coelhito. É ele que eu vou pegar. Ah, eu não consigo lembrar o nome rápido dos pokémons, viu? Só dos 151, os outros eu até lembro, mas... Tá, agora a gente não pode focar naquele ali. Nossa, o maluco flechou. Ai, lá vem o problema. Não vai, bebê. Os caras empolgam, né, mano? Não dá, mano. Deixar meu substituto aqui pra eu não passar a peito. Nossa, eu tomei. Olha o hand desse Pikachu, velho. Se lascar, né, mano? Ele vai fugir. Não vai ter muito que a gente faça aqui, não. Nossa, pegamos. Hum, eu não aguento essa treta, não. Ai, safado. Vou curar rapidão. Beleza, mano. Aí, ó. Nosso maluquinho ali morreu, mas compensou. Bom, rapidão. A gente já vai começar a upar. Nossa, esse jogo tá rodando tão bem nos monitores. Eu falei pra vocês, né, que eu tava jogando ele muito no... No modo portátil do Switch. No modo portátil ele não fica tão legal, não. Porra, no monitor ele roda bem demais, mano. Que loucura. Tá, agora o que a gente vai fazer? Eu queria roubar esse minion aí. Vamos ver se eu consigo. Não do meu amigo, tá? Eu quero roubar a abelhona. Olha, pulou, velho. Pegamos. Cravamos. Beleza. É nosso. Ah, não vai. Não empolga, bebê. Não empolga, bebê. Esse cara perdeu a mão demais, velho. Já vou colocar o Smokescreen aqui. Já usei meu meio skillzinho ali, mas tá safe. O mais importante agora pra gente... Eu acho que eu vou arriscar jogar de surf nessa aqui, tá? Porque se o surf der certo, vai ficar mais bonito. Vai ficar mais bonito que o Shuriken. Apesar que os caras tão tomando todas as bolhas... Então, seria um time que seria bom eu usar o... 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 A Shuriken, tá? Ó. É isso que eu tô falando, ó. Sacou por que o Smokescreen é bom? Porque eu não uso ele só pra fugir, mano. E essa, pra mim, é a maior vantagem dessa skill, velho. Agora vai dar ruim, ó. Eu vou, inclusive, me afastar porque já deu ruim pra mim, ó. Não me viu. Se ligou? Olha, esse Smokescreen é muito bom, mano. Você tá maluco, velho. Era pra eu ter morrido agora. Era literalmente pra eu ter morrido, né? Sem o menor exagero. Ai, vem ferrando. Ai, 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 ai. Esse bicho é muito chato mandar muito dano, nossa senhora. Ai, eu queria ter um skill que não fosse bolhas. Deu uma lagadinha. Time! O time tá entregando a paçoca, mano. Pior que a jungle tá pulando todas aqui. Tá impossível. Beleza, pegamos. Eu não tenho mais espaço pra carregar coisa, mano. Mas eu tô com o Smokescreen, então eu vou ruxar. Isso é o que eu não queria acontecer. Pelo menos não comigo sozinho, mas deu bom. Errei. Deixa eu enterrar essas 30 aqui, porque eu tô com muita pokebola. Beleza, como eu falei, eu vou tentar o surf nessa play. É meio loucura pra ser honesto com vocês. Hum, aí, ó. Só que a porcaria do boneco bateu... Nossa, caguei, mano. Ah, se tiver shuriken, a gente é matado. Sacou? Mas tudo bem. Let's go. A gente tomou uma decisão, chat. A gente tomou uma decisão, a gente vai arcar com ela até o final. Mas eu enterrei 30 golzinhos. Ah, eles tão fazendo também. Mas o que aconteceu, mano? Meu time... Caraca, velho. Minha top lane tá embaçada, mano. Minha top lane está embaçadíssima, velho. Ah, aí, ó. Fiz cagada de novo, né? Daquele jeito que a gente gosta. Mas tudo bem. Solando esse Pikachu. Cara, eu acho que eu vou conseguir crescer. Eu não tenho certeza, mas eu acho que vai rolar. Isso não pode acontecer, mano. Ó, meu surf voltou, viu? Ó, eu finalizei ele. O surf volta. Essa é a vantagem do surf. Tipo, se você usar bem, mano, você leva 2, 3 kills num hit. Ai, caralho, mano. Que coelho chato da porra. Beleza, pegamos o Rotom. Vamos curar. Vou avançar rápido. Boa, tomamos. É isso aí. Let's go. Boa. Boníssimo. Eu tô de ult, eu vou gastar agora. Ai. Caraca, errei feio, mano. Eu acho que eu até peguei minha kill ali, mas eu errei feio a ult, né? Não, eu tomei. Só mamei, só mamei. Puto, foda é isso, mano. Eu tô bem ansioso pra esse jogo sair pra mobile, na real. Porque eu tenho uma precisão muito ruim com os comandos. Funciona bem, sabe? Tipo, mas mano, o mobile vai ser tão legal pra gente conseguir puxar a distância, sabe? Arrastadinha do dedo. Puta, vai ser bem melhor, mano. Mas tudo bem, vambora. Só pegar o Pikachu, não vai ser muito difícil, não. Beleza, vamos botar aquela pressãozinha agora aqui. Ai, caralho, usei o surf no boneco errado, mano. Eu devia ter do Shriek, hein? Tudo bem, eu vou aceitar só o meu erro. Porque pelo menos eu mostrei pra vocês a skill mais complexa que eu acho que... Bom, eu acho que é a surf mais complexa. Beleza, pelo menos, mano, eu vou falar um bagulho pra vocês. Forte eu tô, tá ligado? Pegamos? Matei? Não matei no surf? Que? Ah, esse aqui não foi pra mim, não. Bom, tudo bem. Mais um pontinho. Lá embaixo o bagulho tá louco, mas eu vou finalizar na minha lane aqui, porque eu acho que a gente tá mais rápido que os caras de baixo. Eu e o Slow... O Slow... O Slow... Slow... Slowbro? Slowpoke? Slowbro, acho que isso é o Slowbro, né? É, é o Slowbro, depois o Slowking. É, eu e o Slowbro tamo conseguindo avançar até aqui bem. Ai! Ah, nem ferrando, velho. Vou deixar pra sair fora, caguei. Não vou entregar essa paçoca aqui, não. E, mano, a gente tá arregaçando na lane. Lá embaixo os caras tão equilibrados, pelo menos, então eu não preciso me preocupar tanto, não. Bora farmar? Vou farmar também esse bichinho aqui. Ai, errei. Esqueci que é o surf. Se fosse Shurikate, é batado. Mas que a Shurikate tem o cooldown de 7 segundos. Enfim, mano, é decisões, né? Quando você vai montar uma build de um boneco, você tem que dar se dando. Não dá pra ser dos dois mundos, né? Mas, ó, já... Ah, mano, por que eu não tô matando o surf? Caralho, eu tô errando tudo. Mas que burro. Ai, fudeu, mano. Porque essa treta aqui não vai dar bom, não. Mantei a distância. Curar de boinha. Ficar aqui debaixo da torre. Porque a gente não pode perder essa torre. Enquanto eu não perder essa torre aqui, a gente tá suavão, tá ligado? O que eu não quero fazer agora vai ser pular neles. Porque não vai dar bom pra mim se eu pular neles. Mas eles me puxaram, né? Aí eu me lasquei, bagarai. Ficar que eles levaram o nosso ali. Mas também vieram em quatro, né? Enquanto isso, meu time lá embaixo saiu na vantagem. Foi bom. A troca foi válida. Vou falar pra vocês que a troca foi válida. Hum, eu acho que eu vou morrer, hein, guys? Pô, mas esse cachorro tá embaçadíssimo, mano. Ele tá machucando muito. Ele não tá jogando bem, velho. É insano isso. Como ele não morreu com essa onda? Meu Deus! Fica a dica. Eu não uso em surf. Ai, que ódio, mano. Já tá nos mesmos finais, já. Os caras tão ali botando uma pressão nos ápidos. E eu vou deixar um pouco menos ápidos, na real, sabia? Porque eu vou tentar entobar mais uma cestinha nos malucos aqui. Porque é bem possível que eu consiga derrubar a cesta deles aqui. É, eu vou derrubar mais uma cestinha deles. Eu vou abrir a cesta final. Nem sei se tem nome. Eu chamo de cesta, mas tudo errado, né, mano? Erra o nome dos pokémon. Erra o nome de tudo. Ah, caguei. Para mim, um pouco importa estar certo. Ah, mano, pegaram os ápidos, ó. Vamos estourar aqui, pegar uns pontinhos. E tentar fazer uma enterrada lá no meio. Eu acho que é uma boa ideia. Se eu fizer uma de 35 agora no meio, eu acho que os caras já não vão conseguir ganhar, não. Então eu vou tentar. Eu não vou nem forçar muito, não. Nem vou tentar puxar 50. Não demora mais. Eu vou tentar 10, 9, 8. Toma. Pê. É isso. Agora é só botar uma pressãozinha aqui embaixo. Show. É, ó. Só que ele já não toma mais porrada de mim, né, esse bicho. Pela madrugada, hein, mano. Nem ferrando. Ah, nem ferrando, velho, que eu tomei desse Lucario. Mano, não foi uma partida excelente, não. É... Se eu pudesse dar um resumo da ópera para vocês, eu falaria... Na moral, joga de shuriken. Eu acho shuriken legal. Shuriken são uma sequência de 3 tirinhos de shuriken. Dá bastante dano, é bem menos erro. O surf eu tentei, você viu, mano. Às vezes o cara tá em cima de você no melee, você não leva nada, tá ligado? Você dá o surf e o surf não pega. Então, acho que... Talvez, não seja, não tenha sido uma das minhas ideias nessa partida. Acho que a pior ideia, realmente, foi pegar o surf para mostrar para vocês. Mas vocês viram a skill, vocês viram qual é o problema. Se você masterizar ela, você vai ficar foda. Você vai ficar foda. Porque você vai começar a matar os minions muito rápido com o surf. E você vai conseguir subir em cima dos caras com o surf, tá ligado? Então, tipo, você vai matar o minion, o cara, o minion, o cara, o minion, o cara. E aí o jogo rende um pouco mais. Mas, enfim. Jogo feito, gameplay montadinha de... Como é o nome do bicho mesmo? Greninja. É, mano, é legal. É um pokémon divertido, é um pokémon legal. Tirou uma nota 80, fui MVP ainda. Não acho que merecia. Acho que eu fiz MVP por causa das cestas, né? Que eu mandei até que bem. Meu time não saiu da liderança por nenhum momento. Eles até empataram ali, mas aí o Zapdos entra em campo, filhão. E aí não tem o que fazer. Fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conto com o seu like, com o seu comentário. E pra muito mais conteúdo, em breve aqui de pokémon, ative o sininho e não perca. Fechou? Um beijo, meus amores. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. É nóis. E tchau.